E falando então de crescimento, o novo programa de aceleração do crescimento foi lançado hoje em Recife com detalhes sobre as obras prioritárias para o Estado e os investimentos federais previstos. Pelo menos 51 bilhões de reais vão ser investidos em obras e serviços para melhorar a vida da população pernambucana. Moradia, educação, saúde e transportes. O conjunto de obras do novo parque para Pernambuco deve movimentar a economia local. O GRP impulsiona a indústria, faz a economia se movimentar e ao mesmo tempo que traz benefícios duradouros para o dinheiro das pessoas. Ao todo, os investimentos do novo parque que envolvem Pernambuco somam 51 bilhões de reais, sendo que 10 bilhões são investimentos exclusivos no Estado. Só o eixo transportes tem 17 projetos, entre eles a duplicação das BR-423 e 104 e a construção do novo trecho da ferrovia transnordestina saindo de Salgueiro, no sertão pernambucano, até o porto de Suape. Um pacote de obras arrojado que visa sobretudo duas coisas, acelerar o crescimento, por um lado, com sustentabilidade fiscal, por outro. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, quase 10 mil moradias serão retomadas ou iniciadas. Em Recife, o canal do Fragoso, o chamado Rio de Olinda, que corta a parte baixa da cidade, será revitalizado. A obra vai ganhar um viaduto, o revestimento de um trecho desgastado e seis quilômetros de vias marginais com passeio para os moradores. O projeto pretende resolver um problema histórico de inundação e alagamentos na região em época de chuva. Também estão previstas as construções de unidades básicas de saúde e de creches e escolas em todo o Estado. Há uma previsão de criação de 4 milhões de postos de trabalho com esses empreendimentos do PART, 2,5 milhões de postos de trabalho diretos e 1 milhão em meio direto. A preservação da cultura pernambucana também é prioridade no novo parque. Além de obras de restauração em Fernando de Noronha e Recife, boa parte do centro histórico aqui de Olinda vai passar por intervenções. A cidade ainda vai ganhar um centro de memória e uma escola de cine-animação. Ou seja, obras que hoje mostram podem ser incluídas de acordo com a sua qualidade, evidente com a receita tão linda da possibilidade de transformar o PPP de opossessão, mas é sempre bem-vindo pedidos de projetos estruturados.